O Ibama fecha o cerco contra o desmatamento no norte do estado. Na operação disparada, deflagrada no fim de março, fiscais descobriram a extração ilegal de madeira dentro de um assentamento destinado a reforma agrária. Clareiras abertas no meio da mata, transporte livre de madeira, plantações e criação de gado em áreas embargadas. Quem escolheu o caminho mais fácil já começou a sentir o peso da ilegalidade. A poucos metros da BR-163, próximo ao município de Cláudia, norte do estado, o Ibama flagrou a extração de madeira em uma área destinada à reserva legal de um assentamento. Foram apreendidos 91 metros cúbicos de madeira em tora, dois tratores e três pessoas foram presas. Uma tentativa sucessiva, as pessoas têm entrado na área de reserva legal da propriedade e extraído madeira sem autorização. Em União do Sul, também no norte de Mato Grosso, 1.630 hectares desmatados sem autorização. Essa área onde fica a fazenda Tartaruga foi embargada em 2009. E de acordo com o Ibama, a dona da propriedade, que é do Paraná, foi informada do embargo. Mas ao invés da recuperação da área degradada, criação de gado. 780 animais foram apreendidos. A dona da propriedade, autuada em 8 milhões de reais. Essa é a nossa expectativa, que com a apreensão dos animais e os bens envolvidos em áreas, tanto desmatamento ilegal como pecuária, em áreas embargadas, surta o efeito para que o proprietário busque a legalidade. Uma outra fazenda, a 65 quilômetros de Nova Ubiratã, também no norte do estado, mais descumprimentos de embargo. 1.300 hectares foram arrendados para o plantio de arroz. O arrendatário assinou um contrato que garantia o uso da terra por seis anos. Este seria o segundo ano de plantio. Mas a atividade foi interrompida pela operação disparada e o maquinário avaliado em 415 mil reais apreendido. Toda a produção veio parar aqui nesse armazém. São 1.667 toneladas de arroz apreendidas. O dono do produto ainda foi multado em 500 mil reais por utilização da terra sem licença ambiental. Praticamente eu...